Quase 9 milhões de idosos já foram vacinados contra a gripe no Brasil. Do Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem as informações. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 8,7 milhões de idosos já se vacinaram contra a gripe. Esse número representa 42,12% desse segmento da população. Em relação aos trabalhadores da saúde, 1,7 milhão já estão vacinados. A campanha começou no dia 23 de março e vai até 22 de maio. A meta é atingir 90% da população idosa. Aqui no Rio, por exemplo, esse número está em 84,6%. Já os caminhoneiros e os portuários terão prioridade na vacinação contra a gripe assim que encerrar essa etapa que vacina os idosos. O anúncio foi feito pelo ministro de Infraestrutura, Tarciso Gomes. A explicação é que essas duas categorias seguem trabalhando em todo o país. É importante reforçar que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas ela vai auxiliar os profissionais da área da saúde por pelo menos dois motivos. Um é a exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. E o outro é a redução da procura por serviços de saúde. Anuncio A CIDADE NO BRASIL